de foragido, tá certo? Então daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais. Mas agora, nós vamos trazer esse belo trabalho. Ligaram para a Polícia Militar, rapidamente compareceram. E quem ligou para a Polícia Militar? Acompanhe. A nossa história acontece exatamente aqui na região do 1º Distrito, exatamente na Vila Costa e Silva. E o que aconteceu? A Polícia Militar é acionada por uma criança de 9 anos, que ela fala, eu e minha irmã estamos sozinhas em casa. Faço o endereço, a Polícia Militar vai até a casa e encontra as duas irmãs, detalhe, gêmeas, que completaram 9 anos agora, recentemente, em janeiro. A polícia ali, as duas crianças sozinhas, faz quanto tempo que vocês estão sozinhas? Ah, nós estamos sozinhas aí há uma hora. Pede para ligar para a mãe, a mãe tem, e aí liga para o pai, o pai embriagado. Tenta entrar na casa, a família fala não, não deixa de entrar, ele força, tem que ser algemado. É acionada a conselha tutelar, o conselho tutelar, rapidamente, por telefone, a conselha, a mãe está junto? Não, então eu não preciso estar aí. Então, apresenta tudo na delegacia, foi apresentado e foi registrado o caso como abandono de capazes. Vocês imaginem o desespero dessas crianças que estavam há uma hora sozinhas e a menina, uma das irmãs, falou não, vou ligar para a polícia. E é assim que tem que ser feito. E a polícia, no caso a Polícia Militar, rapidamente foi até o indireço indicado. É muito triste, mas isso é a realidade das ruas. com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, aqui em primeiro distrito policial, para o programa do Rubinho. Muito bem, 12 horas e 30 minutos, não é brincadeira, né gente? As crianças ligaram para a polícia porque estavam abandonadas em casa. Nove anos. São umas coisas, né, muito tristes, muito tristes. Bom, deixa eu aproveitar, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, não se inscreveu ainda, se inscreva, dá um like para nós, ajuda a gente aí, dá um like para nós aí, tá bom? Ó, quero mandar um abraço para o Alberto, para a Valquíria, para o Rossi, para o Gabriel, para o Rodrigo, para a Eva do Carmo, para a Ana Paula, para a Márcia, para a Marilena, para a Brasiliana, para o Sérgio, para a Cleide, para o Mário, para o Humberto e para a Maria Luíza. Obrigado por estar conosco aí, mas por favor, tá aí, você não se inscreveu ainda no nosso YouTube? Se inscreva aí e dá um like para nos ajudar, dá um like lá e manda um abraço para nós que a gente faz questão de mandar um abraço, tá bom? Beleza? Vai mandando aí, você que está no Facebook também, dá uma curtida para nós aí, tá beleza? Para que a gente possa entregar cada vez melhor para vocês. Bom, a grande sensação da cidade...